Alô galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo aí do canal, é ouvindo o Marcos, estamos com mais um Inminitor pronto, mais uma máquina de solda pronta aqui, vamos testar e mostrar para vocês, essa máquina aqui é diretamente para Guarabeira, o rapaz do dono dela vai vir buscar, vou falar com ele que a máquina está pronta, ele não está sabendo ainda, vou avisar para ele que a máquina está pronta, esse vídeo aqui eu vou juntar com o vídeo dele, por ele estiver testando a máquina, por causa que ele vai vir pessoalmente testar a máquina, aí eu colo esse vídeo aqui no final, beleza? Vamos lá galera, aqui ó, Inminitor de alta frequência, mais uma pronta, Meu whatsapp aqui ó, 8396, meu whatsapp aqui, 8396, 3622, isso aqui vai diretamente para Paraíba, aqui em Guarabeira, Fazer o teste aqui mais uma vez, a gente gosta de fazer a máquina, testa ela, Gritou, Tig, tem um amigo aí de Manaus, esqueci o nome dele agora, Ibernol, Ibernol parece, se não me engano, de Manaus, pode adquirir a máquina, meu filho, aí no mercado livre aí, pode comprar, Agora vamos testar, agora vamos testar aqui ó, que é um transformador, que é acoplado ao Inminitor, só com o Inminitor você não consegue soldar, tem que ter um transformador, Não vai pegar, mostra aqui esse cordãozinho aqui ó, vai passar a lixadeira aqui, para mostrar para vocês, como é que vai ficar o cordão de fora, Então, não vai não lá em Piquê do céu, vamos dar um fio também, Então, está aqui ó, a gente vai enviar pelo mercado livre, os caras compram, Ah, é? Ah, é? Ah, é? Já é, foi ligeira assim? Ah, não sei, só a torreira aqui para chegar aqui, Ah, vai de volta, eu vou, E manda bala E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o cordão Diretamente para Guarabira Aumenta a máquina Aumenta a máquina Aumenta a máquina Tentar mais aqui a amperagem aqui, dessa máquina Aumenta a máquina Aumenta a máquina A amperagem a gente coloca no transformador Oi? Valeu, cara Olha aí, ó Bem branquinho, ó Tá bom Máquina testada Já vou dar um recado pro cara vir buscar E aprovado Valeu Se inscreva no canal Deixe seu like Um abraço